Senhor, não deixe o frio do céu, só tirando, mas o peito é chuteiro Poderendo o poder-prima, do lado da bebeira, vem a ordem de ceia, e cada dia Senhor, Senhor, não deixe o frio do céu, só tirando, mas o peito é chuteiro Vai cantar a luz, vai, São Carlos, a moça dos ancestrais É a monta mental do samba, batalha de rindo mais Paredes que contam histórias, na verde de lá, de história Sacré, batalha, liga, batalha, liga, batalha, liga, batalha, liga, batalha, liga, batalha Vem a nascer, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, 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 eu nasci Obrigado.